Volta com o pleno, com o jogo e com... Aposto que não houve, aposto que não houve. A Pauliana ouviu hoje o doutor Pessoa, o prefeito, que explicou a Pauliana o motivo de não ter ocorrido a posse hoje na semestre. É, Amadeu, ele me recebeu lá no Palácio da Cidade, como eu disse, muita gente esteve lá pela manhã procurando saber da posse, para prestigiar a posse, porque chegou a ser divulgado o card nas redes sociais, a gente mostrou aqui, mas de fato não aconteceu e o prefeito deu a versão dele, a posição oficial dele sobre o porquê Samara não foi empoçada. Vamos ver. Olha, eu nunca disse definitivo que ela seria a secretária da semestre. nunca disse, mas eu, nas minhas entrevistas, dava a entender que seria ela. Eu fui raciocinando e resolvi não indicá-la para ser secretária da semestre. Eu, eu, eu. portanto, é competente, é uma pessoa que já vem no empreendedorismo desde, de mocinha, desde os 12, 10 anos, que trabalhou em tudo que você possa imaginar. E o prefeito, sem pressão, foi quem retirou essa ideia. Ah, então, a explicação. Depois o prefeito ainda comentou rapidamente, ele disse, olha, ela tem outras atividades, ficaria um tanto complicado para ela, a gente tem a pós-graduação que ela faz em enfermagem, tem também um curso de medicina, então o prefeito avaliou que talvez não fosse esse o momento de Samara assumir a secretaria e aí se dedicar às atividades que ela já vem desempenhando, mas que sim, ela pode continuar, sim, ajudando a gestão como já o faz. Vamos ver agora, casando com uma manchete de Sábia Barreto. Opa! Porque justamente Sábia Barreto traz aí, olha só, Sábia, justamente apurações sobre essa questão aí. Os bastidores, né? Inclusive o faltoso Ari Carvalho colocou lá no blog Primeira Mão de que os salgadinhos já estavam encomendados para posse, refrigerante, que de fato a Primeira Dama teria ficado surpresa de hoje não ter o nome dela no Diário Oficial como secretária municipal de Economia Solidária. A gente que adiantou aqui no Jogo do Poder que até sexta-feira poderia refluir essa nomeação porque o prefeito estava, sim, sofrendo pressões de aliados, dos próprios aliados, ouvindo esses aliados que o aconselhavam a retirar o nome de Samara Conceição. E aí tem alguns bastidores a mais sobre essa decisão. Ô, João! Diga lá, meu patrão. Eu recebi aqui um alerta de cartela misteriosa. E aí, o que é que eu faço? Manda aí que a gente lê. Você ajuda a descobrir quem é o autor? Ajudo, sim. Ou a autora? Ou a autora, né? Ajuda? Ajudo. Põe na tela, Juliana. Vai lá, João. Pesos é o nome da cartela. O fato da primeira-dama, Samara Conceição, não ter sido impulsada no cargo de secretária de Economia Solidária se deve a três motivos, segundo entendidos, sobre como se dão as dinâmicas no Palácio da Cidade. Um, a demora impulsada expõe Samara a críticas da oposição nas redes sociais. Dois, ela deve ser candidata para salvar a chapa de federal dos republicanos. Três, o vereador Gustavo Carvalho deve ir para a pasta, abrindo espaço ao suplente Título Barros, que fortalece o senhor Valencar e a chapa de estadual dos republicanos. Enviada por um farol, foi curtir as delícias do orçamento secreto. Como é? Como é? E o farol foi curtir as delícias do orçamento secreto. Que é isso, João! E eu pensei que era só o presidente e a turma dele que curtia. Ah, como é isso? A Ananias? Tá, olha, tá. Depois dizem que sou eu, né? Que quando dá quinta-feira... É, que foi no bem sexta. É verdade, Ananias. Tá, ananiou, ananiou com o farol. Essa quinta-feira é perigosa, né? É, exato. Alguns membros ele traz baixas, né? A quinta-feira é reibosa, sabe? Traz baixas. Eles estendem um pouco além, né? É verdade. Ô, quinta-feira dura essa, hein? Eu durmo... Quinta-feira eu durmo nove horas. É, bom, é bom. Já preocupada. Mas, Fábio, já que não aparece o dono da cartela ou a dona, comente, por favor. Olha, Amadeu, pegou muita gente de surpresa.